Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sempre agora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é sempre, amém, aleluia. Ó Jesus, Redentor do Universo, Senhor, Verbo Eterno do Pai, Luz da Luz Invisível, que dos vossos remidos vigilante cuidás. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, pois que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o marido seduzir os remidos pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sol me acalma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochile em nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, porque Deus fez o mundo e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinai sobre os vivos, pelos séculos, amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quem habita o abrigo do Altíssimo Vive na sombra do Senhor onipotente Diz ao Senhor, sois meu refúgio e proteção Sois o meu Deus, do qual confio inteiramente Do caçador e do seu laço ele te livra Ele te salva da palavra que a destrói Com suas asas haverá de proteger-te Com seu escudo e suas armas defender-te Não temerás terror algum durante a noite Nem a flecha disparada em pleno dia Nem a peste que caminha pelo escuro Nem a desgraça que devasta o leio dia Podem cair muitos milhares a teu lado Podem cair até dez mil à tua direita Nenhum mal há de chegar perto de ti Os teus olhos haverão de contemplar O castigo infligido aos pecadores Pois fizeste do Senhor o teu refúgio Pelo Altíssimo encontraste o teu abrigo Nenhum mal há de chegar perto de ti Nem a desgraça baterá a tua porta Pois o Senhor deu uma ordem a seus anjos Para em todos os caminhos te guardarem Haverão de te levar em suas mãos Para o teu pé não se ferir alguma pedra Passarás por sobre cobras e serpentes Pisarás sobre leões e outras feras Porque a mim se confiou em te livrá-lo E protegê-lo, pois meu nome ele conhece Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo E assinuado eu estarei em suas dores Hei de livrá-lo e de glória coroá-lo Vou conceder-lhe vida longa e dias plenos E vou mostrar-lhe minha graça e salvação Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Verão a sua face e o seu nome Estará sobre suas frontes Não haverá mais noite Não se precisará mais da luz da lâmpada Nem da luz do sol Porque o Senhor Deus vai brilhar sobre eles E eles reinarão por toda a eternidade Este é o dia que o Senhor fez para nós Alegremos-nos e nele exultemos Aleluia Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigia como Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Deixai agora o nosso cérebro ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era a princípio, agora é sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigia como Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oh, Deus Depois de celebrarmos neste dia A ressurreição do vosso Filho Nós vos pedimos humildemente, Senhor Que descansemos seguros em vossa voz E despertemos alegres para cantar vosso louco Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor Todo-Poderoso Nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém 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 Aleluia Amém. Amém.